Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje não seria esse, mas olha o que eu recebi de troco hoje. Isso mesmo, uma moeda rara, uma moeda valiosa, tá? Eu já tinha uma moeda dessa, que eu comprei para fazer vídeo flor de cunho, mas essa aqui é especial, porque essa aqui eu peguei de graça, peguei no troco do comércio. Eu vou cortar cabelo, o cara me deu um troco, meio de troco, três moedinhas. Quando eu olhei, virei, o que que tinha? Moedinha da bandeira, preste bem atenção, não é moeda nova não, ela tá bem gasta, ela circulou bastante, é uma moeda MBC, tá vendo? Suja, ainda tem uma pequena falha aqui, não sei o que que é isso, parece um cunho quebrado, tá? Nunca tinha visto moeda da bandeira com esse detalhe aqui, ó. É uma falha de material aqui, na hora de botar ela na prensa, ficou faltando material aqui. Então ficou esse buraquinho aí. Essas moedas são muito difíceis de encontrar, mas sempre tem algum desavisado que entrega de bandeja uma moeda dessa na tua mão. E essa moeda, a cada ano que passa, tá ficando muito rara, daqui a uns 10, 15 anos vai ser uma moeda super valiosa, porque foi comendo apenas 2 milhões e 16 mil peças. E já nas Olimpíadas, aqui no Rio 2016, muitas vezes essa moeda foi embora, os gringos levaram muita moeda dessa aqui. Acredito hoje que tem pouco mais de 1 milhão dessas moedas aqui no Brasil. Essa circulou bastante, mas agora ela vai descansar, ela tá aposentada nas minhas mãos. E já que a gente tá falando de moeda da bandeira, eu vou mostrar os valores atualizados dessa moeda agora em MBC, Soberba e Flor de Cunho. Olha aqui, é uma moeda bem judiadazinha. Circulou muito essa moeda, ninguém percebeu que uma moeda dessa tem valor. Uma moeda dessa aqui já vale 100 reais, uma moeda dessa aqui. Nesse estado, o MBC é uma moeda que vale 100 reais. Daqui a 5 anos vai quadruplicar a moeda dessa. Porque assim quanto é uma moeda dessa vai valer 400, 500 reais, MBC. Vou mostrar aqui a diferença da Flor de Cunho. Isso aqui é uma Flor de Cunho, tá vendo? Comprei lá na Numa Estimática Vieira, ó. E essa aqui já bem castigadazinha, tá vendo a diferença? Tá. A borda dela, CMC Reliado, quase não aparece mais, de tanto que ela circulou. Aqui, ó. Aqui esse pedacinho ainda aparece, mas aqui já não aparece quase mais, ó. Ok? Nesse albinho aqui que eu guardo minhas moedinhas das Olimpíadas. Minha moedinha Flor de Cunho. Isso aqui foi um presente da minha amiga Cleonice Conceição lá da Bahia, Cleonice. Fiquei muito feliz com esse livretinho que você me deu aqui só pra colocar as moedas olímpicas. E pra não pegar a poeira, o que que eu faço, ó? Ó. Ó. Bota ele aqui dentro, ó. Fecha. Tirei só pra mostrar pra vocês, ó. Ok? Tá aqui. Eu vou mostrar os valores da moeda da bandeira. Então, o que eu tô valendo é uma moeda da bandeira, ó. MBC, ó. 100 reais, Soberba, 150, Flor de Cunho. Já tá passando de 200 reais a moeda Flor de Cunho da bandeira. Então, aí é só a moeda da prova, valendo aí Soberba, mil. Flor de Cunho, 1.500 reais. Aqui já, o valor dessa moeda já evoluindo. Vê que aqui, ó. MBC já tá 120, 180, Soberba e já 250, Flor de Cunho. E apareceu a moeda do Real Duplo, aí valendo 350 reais. Moeda da bandeira lá. Real Duplo. Ok? Então, muita gente não entende, mas pra gente que não me esmata, gente que vai atrás de moedinha fazendo garimpo, correndo atrás, você encontra uma moedinha dessa, você ganha o dia. Você ganha o dia com a moedinha dessa. Tá bem surradinho, até meio arranhadinho aqui, ó. Circulou muito essa moeda. Não sei como é que ninguém se ligou e pegou essa moeda aqui ou guardou. Ainda bem, né? Eu vim parar nas minhas mãos. Ok? Moedinha da bandeira 2012. Fica só uma dica, quem tem a sua, pessoal, não vai vender só moedinha, tá? Isso aqui vai valorizar muito essa moeda aqui, a DH. A gente vê aquela moeda de 50 centavos também sem o zero, são moedas que vão valorizar muito. A do Pescador de 1990. As moedas do Triaxé também, quem não tem que me der, eu compre ela agora. Essa moeda vai valorizar muito, foi apenas 200 mil peças de cada uma. Então, gente, tem que ter olhos de águia. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Foi um vídeo autêntico, nem imaginei fazer um vídeo dessa moeda. Eu fui lá na rua, cortei o cabelo, peguei de troco, vim aqui e fiz o vídeo mostrar pra vocês. Tá vendo como é que é a vida? Tá vendo como é que é a vida?